Eu tô na preguiça que sempre te dá Quando olho no relógio já passou das seis Eu tô na playlist do teu celular Escondido na história da música três Tô no teu reflexo, no espelho No teu travesseiro, sonho e pesadelo E quando acordar eu tô aí Mesmo sem estar Tô naquela fome louca de manhã Na vontade de comer besteira no café Tô naquela blusa que eu sei que é azul Só pra me irritar, insiste e dizer que não é Tô na solidão, no elevador No teu cobertor, num filme de amor Seja onde for, eu tô aí Mesmo sem estar Saiba que sempre estou aí Saiba que sempre estou aí Mesmo sem estar Que tal apostar A gente não se fala Mas por um mês você vai ver Que o tempo não muda Nada, 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 nada Eu tô aí Mesmo sem estar Saiba que sempre estou aí 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 Mesmo sem estar Que tal apostar A gente não se fala Mais por um mês você vai ver Mais por um mês você vai ver Que o tempo não muda Nada, 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 nada Nada, 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 nada Eu tô aí mesmo sem estar Que tal apostar A gente não se fala Mais por um mês você vai ver Que o tempo não muda Nada, 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 nada Eu tô aí Eu tô aí Mesmo sem estar Meu amigo pirata OCDs, o maior do CDs Leo Gravações, Rodrigo Dal Londres Tamo junto, meu velho Vocês de lá e eu de cá Olhando o mesmo céu Que distância cruel Assisto o tempo passar Tento me dispersar Olhando o celular Metade do meu coração Só quer te ver de novo E a outra só pensa em você Não tem nenhum espaço Pra eu amar alguém de novo Em mim só existe você E nessas horas Meu sorriso é passageiro É aí que eu percebo A falta que me faz você E nessas horas Eu nem ligo pra dinheiro Pra eu me sentir inteiro Só preciso de você De você Metade do meu coração Só quer te ver de novo E a outra só pensa em você Não tem nenhum espaço Pra eu amar alguém de novo Em mim só existe você Em mim só existe você E nessas horas Meu sorriso é passageiro É aí que eu percebo A falta que me faz você A falta que me faz você E nessas horas Eu nem ligo pra dinheiro Pra eu me sentir inteiro Só preciso de você E você E você Cegos CDs, Vitor Records, D.F. Gravações Puxa Busca do meu amigo Gil Tuarte, o morão Linda a canção, meu velho Então acabou No começo pareceu perfeito Mas você fez tudo do seu jeito Essa dor ficou só do meu peito Então acabou Dois não ama com amor de um O amor pra dois é o comum Com seu erro me tornei mais um Na sua história Pra não chorar Beber pra dor passar Se me perguntar e agora Chora pra quê? Chega de sofrer Eu não aguento olhar pra sua cara Porque sei que a dor do amor não estará Sou pra você Aceito te perder Me sujei com esse amor bandido Meu amor não foi correspondido Então acabou Então acabou No começo pareceu perfeito Mas você fez tudo do seu jeito Essa dor ficou só do meu peito Então acabou Dois não ama com amor de um Dois não ama com amor de um O amor pra dois é o comum Com seu erro Com seu erro me tornei mais um Com seu erro me tornei mais um Na sua história Pra não chorar Beber pra dor passar Se me perguntar e agora Chora pra chorar Chora pra quê? Chora pra quê? Chega de sofrer Eu não aguento olhar pra sua cara Porque sei que a dor do amor não estará Chora pra não Estou pra você Aceito te perder Me sujei com esse amor bandido Meu amor não foi correspondido Então acabou E é Devinho Novaes Alguém em Maceió Essa estourou aqui em Maceió Portal da Rocha Batata, CDs, ETR e gravações Acho que estou amando pela primeira vez Meu olhar tão vago, mas no seu fixei Sente algo muito lindo Sente algo muito lindo Amigos e baladas, tudo isso deixei Pra sair de casa sem você não mais sei Sente algo muito lindo Sente algo muito lindo Se é amor Não sei Mas acabou meu sorriso É amor Não sei Mas me levou ao paraíso Vem cá me amar Vou te beijar Parceiro amor E se isso tudo vai durar Eu não sei Eu não sei O vento que te trouxe O vento que te trouxe Eu ainda não sei O vento que te trouxe Vem cá me amar Vem cá me amar Vou te beijar Vem cá me amar 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 Não vai perder o sono Vem cá me amar 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 Não vai perder o sono Com o meu cheiro Pra não ficar sofrendo Outra vez É bom lembrar Que você também tem Os seus defeitos Saiba que eu te abenço E preconceito Você é tudo o que eu sempre sonhei Ei, 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 ei Parecida tentou, o mesmo corte de cabelo tentou Vou te contar aonde ela errou Ela errou, quando o beijo não me arrepiou Quando o abraço dela não me cachou O erro dela é não ser você Ela quase ficou entre você e eu Mas eu disse quase, só quase entendeu E pra te explicar a distância do quase É te pedir volta daqui até partir Se Deus fez outra de você Tá decorando a casa dele Ele não vai deixar descer É uma minha e outra dele Se Deus fez outra de você Tá decorando a casa dele Ele não vai deixar descer É uma minha e outra dele Ela quase ficou entre você e eu Mas eu disse quase, só quase entendeu E pra te explicar a distância do quase É te pedir volta daqui até partir Vai, vai Se Deus fez outra de você Tá decorando a casa dele Ele não vai deixar descer É uma minha e outra dele Se Deus fez outra de você Tá decorando a casa dele Ele não vai deixar descer Ele não vai deixar descer É uma minha e outra dele Um abraço, Paulinha Produções Tamo junto com o lado Bom dia Giro Magnata Fábio CD do Centro Adam C.D. Essa música é pra ex-namorada e ex-namorada Quando quer voltar aí cê fala assim, ó Vai O mundo gira Hoje, 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 hoje E você rodou, 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 rodou Sou fã das voltas que o mundo dá Não adianta Não adianta Por mais que o tempo passe o mundo e gira Tá com saudades, vai continuar Desapega Quem inventa pros outros as suas mentiras Amava teu sorriso, hoje prefiro o meu De tanto apanhar meu coração aprendeu Assim afastar de quem não queria por perto Já que me perguntou Quer saber como estou Mil vezes melhor do que você deixou O mundo girou, 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 girou E você rodou, 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 rodou Vai O mundo girou, 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 girou E você rodou, 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 rodou Amava teu sorriso, hoje prefiro o meu De tanto apanhar meu coração aprendeu De tanto apanhar meu coração aprendeu A se afastar de quem não queria por perto Já que me perguntou Quer saber como estou Estou mil vezes melhor do que você deixou O mundo girou, 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 girou E você rodou, 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 rodou O mundo girou, 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 girou E você rodou, 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 rodou Olha nós aí Corações magoados Sofrendo outra vez Cada um pro seu lado, agora somos seis E quem vai se render em nome desse amor? E fazer de conta que ninguém errou E nada acabou Começando outra vez Passando a borracha no que já passou Remédio pra despreza é cama Para os corações divididos Pra todo casal que se ama E amores mal resolvidos É cura dos apaixonados Que estão com orgulho ferido Dormindo em quartos separados Sofrendo com o tempo perdido Olha nós aí Corações magoados Sofrendo outra vez Sofrendo outra vez Cada um pro seu lado, agora somos seis E quem vai se render em nome desse amor? E fazer de conta que ninguém errou Que nada acabou Que nada acabou Começando outra vez Passando a borracha no que já passou Remédio pra despreza no que já passou Remédio pra despreza é cama Para os corações divididos Pra todo casal que se ama E amores mal resolvidos E amores mal resolvidos É cura dos apaixonados Que estão com orgulho ferido Dormindo em quartos separados Sofrendo com o tempo perdido Remédio pra despreza é cama Para os corações divididos Pra todo casal que se ama E amores mal resolvidos E amores mal resolvidos É cura dos apaixonados Que estão com orgulho ferido Dormindo em quartos separados Sofrendo com o tempo perdido Apaguei a luz do quarto Na cama do travesseiro Seu cheiro dentro do lugar Deixa o rádio ligado Tá na hora, é agora Nossa música que vai tocar Não atende o telefone Tá online, não responde Eu aqui tão só Outra vez o desespero Arrebenta o meu peito Será que não vai ter dó? Será que vai ficar pior? Vai doer Se eu sei que não sou capaz De esquecer o amor que você faz Antes eu bebia, tô bebendo mais Vai doer Tá doendo demais Essa vai pra galera de São Paulo Meu parceiro Murino Soares Tamo junto Alô Crescinda e Novare Não atende o telefone Tá online, não responde Eu aqui tão só Outra vez o desespero Arrebenta o meu peito Será que não vai ter dó? Será que vai ficar pior? Vai doer Eu sei que não sou capaz De esquecer o amor que você faz Antes eu bebia, tô bebendo mais Vai doer Capaz De esquecer Se antes eu bebia, tô bebendo mais Tá doendo demais Ai, 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 ai Antes eu bebia, tô bebendo mais Tá doendo demais Tá doendo demais Minha vida Minha vida estava no lugar Tudo parecia se encaixar Foi quando eu te vi Escureceu Tudo que era verdadeiro em mim Meu instante foi chegando ao fim Foi quando eu te vi Com a loucura dentro do cinema Aquela linda cena Que a gente viveu Fiquei no quarto de motel barato Espelho com assado E não encabeceu Uma canção de pontos literários Você é Julieta E eu e seu nomeu O amor proibido Você me arranha E no final de tudo Sou eu quem apanha Me lembrando sempre Uma desculpa estranha Pra disfarçar as marcas Esse nosso amor Para por favor Tô falando sério Pra que se abraçar e revelar o mistério Se existe sentimento não é adultério Você sempre soube que eu já tinha alguém Não venha com a chantagem Me fazer refém Não venha com a chantagem Me fazer refém Meu amigo Caerinha Pica a pau Tô torcerando Torinho, sol e chuva Carioca CD E na loucura E na loucura dentro do cinema Aquela linda cena Que a gente viveu E no quarto de motel barato Espelho com assado E um recado Ser Uma canção de pontos literários Ser a Julieta E eu e seu nomeu O amor proibido Eu Que faz bem Você me arranha E no final de tudo sou eu quem apanha Me lembrando sempre uma desculpa estranha Pra separar as marcas desse nosso amor E para por favor Tô falando sério Pra que se abraçar e revelar o mistério Se existe sentimento não é adultério Você sempre soube que eu já tinha alguém Não venha com chantagem me fazer refém Não venha com chantagem me fazer refém Meu parceiro Júnior Magnata, Celiso Moral, Jairo Records Estamos juntos Alex Luxura, meu parceiro é nóis Repertório novo do boyzinho, meu filho Ao vivo em Maceió Puxa M10 Tava tentando esquecer alguém Que eu não esqueci Tava tentando não amar alguém Que ainda amou Um amigo me falou Um amigo me falou Que viu ela passar Com outro de mãos dadas Que não era eu Eu resolvi ligar E ela me atendeu Só pra dizer que encontrou Alguém melhor que eu Traz aí pra mim Um copo de uísque E o gelo E o amor dela de volta Sempre aqui Ele está com outro Machuca Maltrada E não tem esse Que não chora Traz aí pra mim Um copo E o uísque E o gelo E o amor dela de volta Sempre aqui Ele está com outro Machuca Maltrada E não tem esse Que não chora Meu parceiro Pinho E minha amiga Jéssica Da Sensuality Story E Nito da Verdura Patrocinador Oficial do Boizinho Gilberto Gerraçait Pux! Um amigo me falou Que viu ela passar Com outras irmãs dadas Que não era eu Eu resolvi ligar E ela me atendeu Só pra dizer que encontrou Alguém melhor que eu Traz aí pra mim Um copo De uísque E o gelo E o amor dela de volta São Pierre Que ela está com outro Machuca Maltrada E não tem esse Que não chora Traz aí pra mim Um copo De uísque E o gelo E o amor dela de volta São Pierre Que ela está com outro Machuca Maltrada E não tem esse Que não chora Malvivo em Maceió Malvivo em Maceió Não sei como antes conheço meu defeito Não sou do tipo que você tanto sonhou Lembranças flores com poema de amor Café tem que ser quente, chá tem que ser morno Homem tem que dar valor a sua mulher pra não levar a fuma de cor Eu cego E agora Depois o que eu falei Vai me mandar embora Mas saiba que eu vou te levar no coração Manda pra mim A nossa história de paixão É bom lembrar Quando tenta jogar Não vá perder o sono com meu cheiro Pra não ficar sofrendo outra vez É bom lembrar Que você também tem os seus defeitos Mas saiba que eu te amei sem preconceito Você é tudo que eu sempre sonhei Busca do meu amigo Gil Tuarte e o Morão Linda canção meu ré Então acabou No começo pareceu perfeito Mas você fez tudo do seu jeito Essa dor ficou só do meu peito Então não acabou Dois não ama com amor de um Dois não ama com amor de um Que eu te amei Chega pra quem? Chega pra quem? Chega pra quem? Chega de sofrer Eu não aguento olhar pra sua cara Porque sei que a dor do amor não sara Sou pra você Aceito te perder Me sujei com esse amor bandido Meu amor não foi correspondido Então acabou Alex Gravações, CD Point Criança, Cd, seus morais, tamo junto Então acabou No começo pareceu perfeito Mas você fez tudo do seu jeito Essa dor ficou só no meu peito Então acabou Dois não ama com amor de um O amor pra dois é o comum Com seu erro me tornei mais um Na sua história Pra não chorar Beber pra dor passar Se me perguntar e adorar Chorar pra quê? Chega de sofrer Eu não aguento olhar pra sua cara Porque sei que a dor do amor não sara Estou pra você Estou pra você Aceito te perder Me sujei com esse amor bandido Meu amor não foi correspondido Então acabou Acabou E é David Novaes Alguém vem Maceió Essa é pra todos os corações apaixonados Puxa meu filho vai Não mudo Não mudo Não tem jeito Ser romântico é esse meu defeito Não sou do tipo que você tanto sonhou Lembra essas flores com poema de amor Eu cego E agora Depois o que eu falei Vai me mandar embora Mas saiba que eu vou te levar no coração Manda pra mim Manda pra mim A nossa história de paixão É bom lembrar Quando tentar jogar meu travesseiro Não vai perder o sono com meu cheiro Pra não ficar sofrendo outra vez É bom lembrar É bom lembrar Que você também tem os seus defeitos Mas saiba que eu te amei sem preconceito Você é tudo que eu sempre sonhei Você é tudo que eu sempre sonhei Eu cego Eu cego E agora E agora Depois o que eu falei Vai me mandar embora Mas saiba que eu vou te levar no coração Lança pra mim Lança pra mim A nossa história de paixão É bom lembrar Quando tentar jogar meu travesseiro Não vai perder o sono com meu cheiro Não vai perder o sono com meu cheiro Pra não ficar sofrendo outra vez É bom lembrar Que você também tem os seus defeitos Saiba que eu te amei sem preconceito Você é tudo que eu sempre sonhei Puxa Puxa Ela tentou Usar uma roupa parecida Tentou No mesmo corte de cabelo Vou te contar aonde ela errou Ela errou, quando o beijo não me arrepiou Quando o abraço dela não me cachou O erro dela é não ser você Ela quase ficou entre você e eu Mas eu disse quase, só quase entendeu E pra te explicar, a distância é tudo quase É te pedir volta daqui até partir Se Deus fez outra de você Tá decorando a casa dele Ele não vai deixar descer É uma minha e outra dele Se Deus fez outra de você Tá decorando a casa dele Ele não vai deixar descer É uma minha e outra dele Ela quase ficou entre você e eu Mas eu disse quase, só quase entendeu E pra te explicar, a distância é tudo quase É te pedir volta daqui até partir Se Deus fez outra de você Tá decorando a casa dele Ele não vai deixar descer É uma minha e outra dele É uma minha e outra dele Se Deus fez outra de você Tá decorando a casa dele Ele não vai deixar descer Ele não vai deixar descer Ele não vai deixar descer É uma minha e outra dele É uma minha e outra dele Giro Magnata, Fábio CD do Centro, Adam Cedês Essa música é pra o ex-namorado e ex-namorada Quando quer voltar aí cê fala assim, ó Vai! O mundo girou, 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 girou E você rodou, 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 rodou Sou fã das voltas que o mundo dá Não adianta, por mais que o tempo passa o mundo e gira Tá com saudades, vai continuar Desapega, que inventa pros outros as suas mentiras Amava teu sorriso, hoje prefiro o meu De tanto apanhar meu coração aprendeu Assim a passar de quem não queria por perto Já que me perguntou O mundo girou, 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 girou E você rodou, 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 rodou O mundo girou, 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 girou E você rodou, 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 rodou Amava teu sorriso, hoje prefiro o meu E você rodou, rodou, acordou, rodou, 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 rodou E você rodou, 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 rodou O mundo girou, 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 girou E você rodou, 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 rodou Meu parceiro Júnior Magnata, Cerezo Moral, Jairo Records, tão junto Alex Luxura, meu parceiro é nóis Repertório novo do boizinho, meu filho Alvivo em Maceió, Puxa M10 Tava tentando esquecer alguém que eu não esqueci Tava tentando não amar alguém que ainda amou Um amigo me falou que viu ela passar Com outro de mãos dadas que não era eu Eu resolvi ligar e ela me atendeu Só pra dizer que encontrou alguém melhor que eu Traz aí pra mim um copo de uísque e o gelo E o amor dela de volta Saber que ele está com outro Machuca, maltrada e não tem esse que não chora Traz aí pra mim um copo de uísque e o gelo E o amor dela de volta Saber que ele está com outro Machuca, maltrada e não tem esse que não chora Meu parceiro Pinho e minha amiga Jéssica da Sensuality Story E Nito da Verdura, patrocinador oficial do Boizinho Gilberto Gerraçai Puxa! Um amigo me falou que viu ela passar Com outras irmãs dadas que não era eu Eu resolvi ligar e ela me atendeu Só pra dizer que encontrou alguém melhor que eu Traz aí pra mim um copo de uísque e o gelo E o amor dela de volta Saber que ele está com outro Machuca, maltrada e não tem esse que não chora Traz aí pra mim um copo de uísque e o gelo E o amor dela de volta Saber que ele está com outro Machuca, maltrada e não tem esse que não chora Malvive em Maceió Meu amigo Cheque Mídia, respeita o índio